. E caldo de picanha quinoa, com picanha de verdade. O cara tá usando todo mundo aqui dentro e ninguém tá enxergando. Eu não faço questão nenhuma de ter um bom gostar mesmo que você queria sempre. Então pode se levantar. Eu tenho o quê? Quando você vai, você é o quê? Pode cuspir na minha cara. Você é o quê? Você não sabe por que eu cuspi na sua cara, não, porque você é ridículo, eu não sei lá. Porque é assim que eu leio a sua atitude. Tudo bem, então. A atitude de uma pessoa imbecil. E você é feia dos dois lados. Como é que foi o ganho? Foi eu que te falei. Todo mundo ficou quieto, eu sei que vocês mudaram o assunto na hora. Não sei se vocês vão me concordar o que é. Esse é o Big Brother Brasil 10, nota 10. Quente, 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 fervendo. A votação de ontem levou Alex, Ana Mara e Tessalha ao paredão. Dourado não usou o poder supremo de mudar a decisão do anjo, do líder ou da casa. Guardou seu trunfo para o próximo paredão. A principal consequência da votação foi o surgimento de um muro, invisível, porém sólido, que dividiu a casa de vez. Eu penso que a galera, como sabe que eu vim aqui, eu não estou aqui de brincadeira. É aquele tal negócio, todo mundo quer sinceridade, mas poucas pessoas estão preparadas para ela. Eu acho que tem aqui um bandozinho de ratinho, de covardezinho, que está com medo do alecão. Eu falei uma coisa horrível, eu estou aqui para jogar, isso é muito feio, as pessoas vão achar muito horrível. Vão achar que eu sou uma... sério. Eu só vou terminar o jogo já. Posso falar com você? Calma. Vem cá, pode, você pode ir ali. Espera, Michel. Serginho. Olha para mim. Você sabe por que eu votei em você, não sabe? Sei. Você entende ou você vai ficar falando que eu sou falsa? Estou perguntando para você. Não, não vou ficar falando que você é falsa, por minha causa. Não. Não por minha causa. Deixa eu te falar uma coisa. Não, não, sem pedra, eu não quero com pedra, de verdade. Não, não por minha causa. Não acho que você tenha sido falsa comigo, até achei muito interessante você ter votado em mim, porque você foi verdadeira com o que você estava sentindo. Se você tivesse votado em outra pessoa sentindo o que você sente por mim, você teria sido falsa. Exatamente. E foi exatamente nisso que eu pensei. Porque todas as vezes que eu puxei você para conversar, eu disse, não concordo com o que você faz. Não concordo. E eu falava isso para você porque eu pensava em você aqui. Posso estar errada. Pode ser que a minha posição seja errada. Eu não vou mudar por você, Lia. Tem pessoas que gostam de mim como eu sou. Deixa eu te terminar. Eu não vou mudar por você e eu acho que as suas atitudes são erradas. Deixa eu terminar. Eu acho que muitas atitudes que você tem aqui dentro são erradas. Mas é normal. É normal. Isso acontece não só com você, como comigo, como com qualquer outra pessoa. A questão é que eu esperava mais de você. Porque você chorou as minhas lágrimas e eu chorei as tuas. Sim. Teve um momento em que a gente era realmente muito amigo. E você me viu ali com uma pecinha de madeira. Não, eu não vi você com uma pecinha de madeira. Foi o que você demonstrou e eu não sabia o que era. Eu estava torcendo para a minha equipe, assim como disse a Helena. Você estava torcendo para a tua imunidade. O Cadu estava, você queria a minha imunidade. E eu virei uma peça para você. Eu não era mais a Lia que você chorou as lágrimas ali. Assim como o Cadu sabia que a Lena não gostava das musiquinhas que ele estava cantando, etc, etc. Que ficaram horas cantando as musiquinhas. Mas isso faz parte. Eu estou falando de você como amiga minha. Exatamente, faz parte. Como minha amiga. O Cadu fez a mesma coisa que você. O Cadu não era amigo da Lena. O Cadu não era amigo da Lena. Você era minha amiga. Ah, é? Era sua amiga. Você era a minha amiga. E a partir daquele momento eu vi que eu era uma peça de madeira para você. Não adianta você querer comparar. É muito fácil para você. Eu acho, Lia, que não é só comigo que você tem sido rude, que você não tem prestado atenção. Ok, ok, ok. E posso te falar uma coisa? Se fosse eu no seu lugar, eu teria votado em você também. Ok, ok. E é exatamente o que eu esperava. E acho que a gente não precisa mais ter essa conversa porque eu não faço questão nenhuma de ter um bom relacionamento com você que eu. Ai, ai, esse é o mesmo discurso. Não faço questão de me relacionar com você. Eu também não faço mais. Então tá bom. Então pode te levantar. Beijo. Eu me levanto. Não faço questão de estar no mesmo lugar com você. Aqui tá cheio de ratinho covarde, tá com medo do alecão. Eu nem votei nele. Não foi pra mim, falou agora. Falou agora? Falou agora lá, falando com a Tessa. Bi, cada coisa que a gente for dar importância... É, não falou que são todos, né? É. Ó, menos mal. Você não falou que todos são. Tem duas pessoas do lado dali que vai ser muito fácil de manipular. Que é o Cadu e ele? Não, a Cacau e ele. O Cadu também? O Cadu, o Cadu não foi. Se ele estivesse sendo manipulado, ele teria votado em outra pessoa. Ele votou na Alex, ele votou na dele. Calma. Cadu é jogador, mas ele não foi manipulado por ali. Agora, pode ter certeza que ela ficou na orelha do Serginho. Chorando... Não manipulando ele, mas chorando... Mas chorando... É, porque ela... Ela era minha amiga, veja como ela foi falsa comigo. Sabe, naquela... Se ela foi falsa comigo, ela pode ser falsa com você também. No entrelinhas, entendeu? Ela é muito boa nas entrelinhas, mas não o suficiente pra ganhar o jogo, porque as pessoas lá fora veem isso. Gente, agora é sério. Eles não devem estar muito felizes, não. Por quê? A gente tá na casa melhor, tem a liderança aqui e não tem ninguém no paredão daqui. Ô, 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 ô! Mas não tem ninguém no paredão? É, ó... Não, daqui não. Vamos lá! Como é que você tá se sentindo? Ficou com medo? A segunda, a terceira... Você esperava que você fosse? Fiquei feliz de saber, sabe, não de ter ido pro paredão. Eu não tenho medo do paredão. Fiquei feliz de saber que a galera tá me aceitando mais. Isso pra mim é muito mais importante do que não é pro paredão, sinceramente. O que eu falei aconteceu, não aconteceu? É, eles tão combinando. Velho, eu falei pra você, cara. Todos eles votam em uma pessoa só. Eu falei que deu o crash? Eu falei, velho. Se a gente não se unir, vai eliminar todo mundo desse lado. Tá dominado? Ou seja, votaram no líder combinado, a líder votou no combinado e votaram na pessoa, porque jamais eles iriam votar em algum de lá. Quiseram mandar em quem? Quem já foi pro paredão e quem pode ir de novo. Não, eu só queria ter uma resposta só. Alguém daqui votou no Alex? Não acho que não, grava de Deus. Só isso. Só isso. Só isso. Ah, fui eu. Eu botei no Dourado, porque Dourado foi totalmente sem companheirismo. Quando a gente tava lá na prova, em 10 minutos, menos de 10 minutos, o Dourado saiu. Ah, não consigo por isso, por aquilo. Pô, o cara tá jogando, velho. O cara tá usando todo mundo aqui dentro e ninguém tá enxergando. Eu não consigo acreditar em uma palavra que ele me pague. Veja bem. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu tô indignado com quem eu quis ser homem. Você acha que não tá escancarado? Por exemplo, ontem, a mina ontem se machucou. Eu me senti culpado. Só que eu sei que eu não era culpado. Eu sabendo que ela é filha da mãe, que ela é cobra, e o que ela fez comigo, as patadas que ela me dá... Tô falando verdade ou mentira? Tá falando verdade. Já me humilhou. Já me humilhou. Já me humilhou. Todo mundo. Quem aqui que não levou uma patada dali ainda? Agora, se eu pegar o líder, eu não vou ter medo de mandar quem eu acho que é filho da puta aqui dentro. Ó, pra você, pessoal. Eu não vou ter medo, velho. Serginho, tá? Serginho? Serginho nem veio falar com você, mano. Foi o primeiro que você entrou do lado dali e falou assim, ah, você fica tranquila, você fez certo. Falou isso? É. Já que a gente tá dando nome, a Fernanda foi a pessoa na qual eu votei. Vou falar um negócio pra vocês. A pessoa na qual eu vou votar em cada paredão em que eu estiver e ela tiver e puder ser votada. Porque a Fernanda é a pessoa mais dissimulada dessa casa. Às vezes quando eu vejo você pegando na mão dela, eu fico assim, doente. Ela força amizade com todo mundo pra não ser votada. Ah, você tá estampado num out, né? Fernanda não muda a minha cara na primeira semana. Eu vejo na pele isso que ela acabou de falar. Eu não quero tocar no assunto. Eu também. Mas eu vejo na pele como que é. É do meu grupo, é eu, Eliezer e ela. Você entendeu? Mas será que ela votou em alguém de lá? Ela votou em você? Ela pode ter votado em alguém daqui, do nosso grupo. E quem disse que ela não votou em mim? Não votou no Eliezer? Não é à toa? Porque ela falou que ia votar pra mim. Ah, ele disse pra mim. Você entendeu? Só que eu percebi isso na primeira semana e saí fora de perto dela, porque eu não fiz questão de ficar lambendo. Aí eu tava jogando o vôlei, eu falei assim, não vai vocês. Aí foi eu, o Will e o Wolf, né? Aí chegou lá a primeira, aí chegou um monstro. A primeira tacaradeira, agora ela pulou por cima das duas bolas e cai fora da mesa. Eu falei, beleza então. Eu não quero ser indelicado, a gente tá tendo uma reunião de cúpula aqui agora. Nós estamos fazendo cúpula agora? É, cúpula, né? Não é reunião de cúpula, é passando a blá, não vou passar entre nós mesmos aqui. Tá bom, tá bom. Desculpa eu ser indelicado, Eduardo. Tá tranquilo, mas eu não tô em cúpula nenhuma, tá ligado? Vai jogar um mil, vai jogar um mil. Vai jogar um mil, vai jogar um mil. É conosco. Não, eu só tô conosco. Não, não, beleza, beleza, beleza. Beleza. Depois a gente não fala a ideia. E aí samurai? As casas se dividiram na realidade. Deu crash, né Eduardo? Deu. Deu crash. Foi divisor de água. Só que eu não quero que a galera pense que eu só leve trás. Isso daí eu não sou de jeito nenhum. Aí você vai ter que fazer seu corre, irmão. Não, tá tranquilo. Vai ter que fazer seu corre. O que eu vejo, e eu vejo com muita clareza agora, é que os grupos estão divididos e eles vão se dividir mais ainda, Morango. Inevitavelmente, a gente vai ter que começar a fazer algumas, sabe, algumas escolhas. Pra que não aconteça isso que aconteceu hoje aqui. Direm três pessoas. Eu juro que eu não achava que a Tessália ia. Eu achava que eu ia com a Alex pela indicação da Lina e... E olha, você não precisa confirmar nada. Eu tenho certeza que não teve nada de aleatório nesse paredão. Ninguém veio falar comigo. Vamos votar em Alex. E mais. E eu não escutei ninguém conversando, comentando sobre isso. Se comentaram ou se conversaram, se realmente houve esse tipo de conversa, não foi perto de mim. Juro. 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 Juro.